Ora, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Futebol Em Motion em Português. Hoje vamos trazer-vos um vídeo de botas por posição. Vou-vos deixar aqui algumas sugestões, tendo em conta as várias posições aqui dentro de campo. Estas são botas que nós temos à venda aqui na Futebol Em Motion, por isso, não podes perder o vídeo que vamos avançar. Ora então, meus caros amigos, muito importante antes de avançarmos aqui para as botas por posição. A tática que escolhi foi o 4-3-3. O 4-3-3, porquê? É a minha tática favorita desde que eu me lembro que acompanho o futebol e que também sempre joguei Futebol Manager. Já jogo Futebol Manager há muitos anos e sempre foi esta tática que utilizei. E também porque eu acho que vamos poder formar aqui um onze espetacular, tendo em conta a tática e também o tipo de botas que vamos colocar aqui no onze inicial. Por isso, vamos avançar então aqui com a nossa escolha. Ora então, meus caros amigos, vamos então começar com a posição de guarda-redes. Tenho aqui três sugestões de botas, tenho aqui a espuma future do Fórmula Pac, tenho aqui a tequela sem laços e tenho aqui a Juma Águila. Tenho aqui estas três botas que na minha opinião encaixam perfeitamente para o perfil de um guarda-redes. A minha escolha, neste caso, vai ser aqui a espuma future para a posição de guarda-redes. Isto porquê? A espuma future tens dentro do Fórmula Pac, e é o já o normal em qualquer lançamento dos packs da Puma, tens sempre a Puma Future com também a sua luva correspondente, neste caso, tendo em conta a coleção que está a ser lançada. E sem dúvida nenhuma também que para os guarda-redes esta é uma bota que eu recomendo porque aí podes utilizar a espuma future com e sem cordões. Ora então, meus caros amigos, vamos passar para a nossa dupla de centrais. Como podes ver, tenho aqui quatro botas, tenho aqui a escopa Icon, a escopa Gloro, as Adidas Predator 2024 e as Temple Legend. Para a minha dupla de centrais, vou fazer aqui duas escolhas que eu creio que para vocês até vão ser um pouco óbvias. Vou avançar aqui com as Adidas Predator, neste caso, sem laços. Acabei por escolher as Adidas Predator porque esta foi uma das botas mais utilizadas por centrais durante o Euro 2024. Não especificamente esta versão, vi muitos jogadores a utilizar a versão com cordões, mas sem dúvida nenhuma tenho que fazer uma referência a Pep que termina a sua carreira e esta foi a bota que acabou por utilizar durante os últimos jogos da sua carreira. Para a segunda bota, para o nosso segundo central, vou escolher aqui as Temple Legend. As Temple Legend, que também são uma das botas de referência utilizadas por defesas centrais, pudeste ver Nicolás Atamendi durante os Jogos Olímpicos em Paris, também a utilizar esta bota, ele que já utiliza as Temple Legend já há muitos anos na sua carreira. Tens também Virgil van Dijk, que é um central de referência do mundo do futebol, que de facto também já endorce esta bota há muito tempo também. E sem dúvida nenhuma que tens sendo esta bota de pele sintética aqui na parte superior, também tens a tempo, mas na versão Premier de pele natural, que também te vai dar um excelente rendimento para uma temporada desportiva. Ora então, vamos passar agora para fechar a nossa defesa, vamos fechar então com os laterais. Tenho aqui 4 botas, como podes ver tenho aqui a Espuma Future, a Espuma Ultra, tenho aqui a Joma Águila e também tenho aqui a Sketcher Razor. Neste caso a minha escolha também vai ser muito fácil e eu acho que vocês em casa também vão poder compreender o porquê. Tenho aqui a Espuma Ultra do Fórmula Pack, neste caso esta que foi a última versão lançada já da nova geração da Espuma Ultra. Esta bota que tu pudeste ver, neste caso com a coloração do Forever Faster, mas que tivemos uma pequena surpresa. Pudemos ver a versão Carbon ao largo do torneio nos pés de Kyle Walker, Diogo Dalot, por exemplo, que de facto foram revelando esta nova geração da Espuma Ultra, mas neste caso associadas ainda com o colorway do Forever Faster. E para fecharmos então aqui os laterais, vamos escolher então agora as Sketcher Razor. Escolho as Sketcher Razors porquê? As Razors são uma bota extremamente leve, têm uma sola extremamente agressiva com carbono infusionado. Esta é a bota de escolha de Alexander Zinchenko, por exemplo, que joga no Arsenal e sem dúvida nenhuma que a Sketcher vem apostando de facto que uma bota deste estilo seja de facto o mais leve, o mais cómoda e que de facto tenha uma sola que te permita de facto fazer todos os arranques que de facto necessitas e ter a maior comodidade quando tens que fazer os teus movimentos com muita agressividade dentro do campo. Ora então meus caros, vamos agora passar para uma zona do terreno onde eu acho que vamos ter aqui já de facto alguma polémica e alguma fricção. Vocês de certeza que podem não concordar. Tenho aqui as Phantom GX2, tenho aqui as Mizuno Morelia, tenho aqui as novas Copa Pure e as últimas Puma King também do Fórmula Pac. Neste caso vou escolher aqui o médio mais de contenção, o médio mais boxe do boxe e o outro que vai ser de facto o criativo aqui da nossa equipa. E a minha escolha para o médio que de facto vai ser aqui o destruidor de jogo, vou escolher aqui as Phantom GX2. Vou escolher esta bota porque a Phantom de facto para ti que estás à procura de ter o máximo de comodidade e sentir de facto o toque da bola, esta é a bota ideal para ti. E agora para o nosso segundo médio vamos escolher a Spuma King. A Spuma King porque é uma bota extremamente competitiva, não só a nível de preço mas também das suas tecnologias. Tenho que destacar que tens a zona do grip control redesenhada já para esta nova geração da Spuma King e sem dúvida nenhuma que esta é uma bota que tens de ter em conta se tens um orçamento que de facto está muito ajustado. E para terminar aqui as minhas escolhas, eu acho que vocês vão ficar um bocado surpreendidos, mas eu vou escolher a Mizuno Morelia. A Mizuno Morelia é uma bota que apesar de de facto na gama alta ser uma bota com um preço um bocadinho mais elevado, mas também tens a gama Pro disponível e muito mais acessível a nível de preço. A parte superior desta bota é constituída por pele natural, pele de canguru mais especificamente, e é uma bota extremamente leve. E vais ter de facto o melhor comodidade e o melhor contacto com uma bola de futebol se acabas por escolher este modelo da marca japonesa. E vamos então finalizar aqui o nosso sonzinho inicial com os nossos três avançados. Neste caso, muito provavelmente se calhar vocês vão também conseguir perceber para onde vou tirar, porque neste caso vamos ter dois extremos e um ponto de lança aqui para o nosso tridataque. Tenho aqui as Skechers SKX-01, tenho aqui as Mercurial Superfly do Electric Pack, temos aqui aquela edição especial do Hendrick e temos aqui as F50 do Reemergence Pack, neste caso a versão sem laços. Vou escolher para os meus extremos, é fácil, vou escolher aqui a Mercurial Superfly e vou escolher também as F50. Acho que já não há muito mais que eu possa dizer sobre estas duas botas, porque de facto a era da velocidade voltou em grande força. A Nike Mercurial principalmente acaba por abraçar uma nova geração, passas a ter aqui na parte superior das Nike Mercurial o Grip Neat, que vem substituir o material anterior que estava na geração das Mercurial, e também destacar aqui as novas F50 aqui do Reemergence Pack, sem dúvida nenhuma, que com este colorway fica espetacular. E agora para a frente de ataque, para o nosso ponto de lança. Eu acho que vocês já sabem qual é que eu vou escolher, não é? As Skechers SKX-01, sem dúvida nenhuma, fizeram uma temporada 23-24 espetacular. Eu tenho que vos recomendar, sem dúvida nenhuma, as SKX-01, se de facto estás à procura de uma bota muito cómoda, que de facto tenha um grip espetacular, mas também com uma sola super confortável e também super ajustável, tendo em conta o tipo de relva natural onde tu possas vir a jogar. Mas a minha escolha vai ficar com a tecla especial do Hendrick. Esta também é uma bota extremamente leve. Acabo por escolher um pouco mais pela estética, sem dúvida nenhuma, sempre que sei de botas com estes detalhes em negro e dourado, mas sem dúvida nenhuma que as teclas são uma bota que deverias também ter em conta para a temporada 24-25, também por causa de também teres a variedade não só das gamas, mas também das solas, aqui nesta bota da New Balance. E aqui está, maltinha, este é o meu 4-3-3, o meu 11 inicial de botas para a temporada 24-25. Tens estas botas à venda na página web da Futebol em Monster, mas também nas lojas físicas. Não hesites em deixarmos aqui na caixa dos comentários aquilo que tu pensas e também se trocavas alguma destas botas. Partilha com os teus amigos e vemos-nos no próximo vídeo. Até à próxima, malta! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí